A minha amiga está desaparecida. Ela tinha um igual a esse. É tudo que eu tenho. Esse é o primeiro assassinato em Podicovalesna em muito tempo. Qual era o nome dela? Joana Mai, uma cabeleireira de brovino. Imaginem só, a minha esposa encontrou um corpo no parque. É ela. Quem? Ela quem? Essa era a mulher morta. Olha isso. Ela estava com o colar da Verônica. Eu quero saber onde ela conseguiu aquele colar. Eu preciso saber. Pode levar até a Verônica. Esse é um caso encerrado. Olha, já passou da hora de você esquecer disso. Ela nunca me deixaria assim. Não fica tão animada, tá? Isso é um funeral. Tá, eu sei, mas eu estou sentindo que a gente vai resolver isso logo. Mas isso tem que ter uma explicação. Pega ela! Não, 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 não. Porque eu estou correndo um sério risco de vida. Fala sério risco de vida, Magda. É mais fácil morrer comendo uma rosquinha, sabia? Açúcar, o assassino silencioso. Açúcar, o assassino silencioso. Açúcar, o assassino silencioso.